Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer o primeiro episódio da série de vídeos diário da dieta de engorda. Eu comentei com vocês no snap e lá no instagram que eu tô fazendo pela segunda vez uma dieta de engorda, perguntei se vocês tinham interesse nesse assunto e pra minha surpresa muita gente respondeu que sim, principalmente porque é muito difícil encontrar esse conteúdo na internet. E tem muitas meninas como eu que também são muito magrinhas e querem engordar ou que precisam engordar por conta da saúde mesmo. E por isso eu resolvi trazer porque realmente eu procurei e não tem muito desse conteúdo aqui no youtube nem na internet no geral porque a maioria das pessoas quer emagrecer e não engordar, né? Isso até gera uma certa ignorância das pessoas que acham que é fácil engordar, que é besteira quem quer engordar porque é muito fácil e difícil é emagrecer. Mas não é bem assim, cada corpo é um corpo, cada genética é uma genética principalmente, sabe? Cada um tem o seu biotipo e pessoas que querem emagrecer, se elas não tem nenhum problema de saúde que leve a obesidade, né? Um problema hormonal nem nada do tipo, o que ela precisa fazer? Uma dieta, uma reeducação alimentar na verdade, que é o mais importante, passar a comer de forma saudável. Ela precisa comer alimentos saudáveis e fazer exercício físico, né? Dessa forma a pessoa vai emagrecer, não tem muito erro nesse sentido, desde que, claro, ela faça direitinho. Porém a pessoa que quer engordar, não basta ela comer mais, isso não funciona. Porque normalmente as pessoas que querem engordar e precisam engordar, elas têm um metabolismo mais acelerado ou elas têm uma própria genética que não funciona apenas comer mais, isso não vai fazer com que ela engorde. E também essas pessoas costumam emagrecer com muita facilidade. Qualquer resfriado ou fica doente por algum tempo, emagrece demais. Por isso, eu achei que era válido trazer e eu espero muito que vocês gostem. Nesse primeiro episódio eu vou contar um pouquinho da minha história com o meu corpo pra vocês entenderem todo esse contexto e quem sabe se identificar também. Então assim, eu nasci um bebê bem gordinho, porém desde a infância eu já me tornei uma criança magra e sempre fui magra desde então, né? A adolescência é muito magra, é sempre muito magra, sofri muito bullying na escola por causa disso, me zoava muito por causa disso. Isso reflete na minha autoestima até hoje, eu não sou satisfeita, nem aceito o meu corpo por conta disso, me sinto mal, hoje em dia me sinto muito mal com o meu corpo. Mas enfim, a gente pode falar sobre isso num outro momento. E normalmente, quando a criança é muito magra, as pessoas adoram se intrometer e dizer que a criança tem que tomar alguma coisa, uma vitamina, alguma coisa, né? Mesmo que a criança não esteja doente, isso é muito chato, as pessoas gostam muito de se intrometer na vida dos outros e isso aconteceu comigo na infância e tudo mais. Enfim, gente, eu sempre tive esse biotipo de pessoa magra. Porém, em 2011 eu cheguei a pesar 36 quilos, que foi o ápice, assim, do meu peso. O que aconteceu em 2011? Em janeiro de 2011 eu operei as amígdalas, então por conta do pós-operatório que foi bem tenso, né? Eu não podia comer nada sólido, só podia beber líquidos e tomar sorvete, coisas assim, mas que claro, um sorvete não substitui as alimentações, né? Então eu emagreci muito no pós-operatório, porque o pós-operatório durou quase um mês, foi bem sofrido. Logo depois eu entrei na faculdade e a minha rotina mudou bruscamente, assim. Eu estudava perto da minha casa, quando eu estudava na escola, eu almoçava e jantava todo dia em casa, tudo certo. Enquanto eu passei a fazer faculdade, que era em outra cidade, né? Eu moro em Cotia e a faculdade era em São Paulo, eu tinha que sair muito cedo de casa e a minha aula era à tarde, no primeiro ano. Então eu não conseguia almoçar antes de sair de casa, eu levava lanche e tal, mas não era a mesma coisa que um almoço. Bom, resumindo, foi por isso, né, por essa série de fatores que eu emagreci muito. Eu vou colocar uma foto aqui pra vocês aqui do lado, que eu encontrei esses dias. É a foto do dia do meu trote na faculdade. Eu já estava muito magra, fiquei chocada quando eu vi essa foto. Eu encontrei semana passada essa foto, eu não tinha noção naquela época que eu estava tão magra. E eu estava muito magra, eu não sei quanto eu estava pesando aí. Eu sei que depois que eu iniciei a faculdade, cerca de um ou dois meses de aula, aí eu cheguei nos 36 quilos e parei de menstruar. O que a médica me disse na época é que meu corpo, pra se proteger, ele parou de menstruar. Então, assim, afetou a minha saúde. E claro que, assim, 36 quilos não é um peso ideal pra uma pessoa de 17 anos, né, e com 1,56m. Enfim, aí eu cheguei a esse peso, estava doente, né, parei de menstruar, estava muito abaixo do meu peso. Então, eu fui a uma nutricionista, que é uma nutricionista maravilhosa. Quem for de curtir, eu vou deixar o contato dela aqui embaixo. Isso aqui não é uma publicidade, mas é que eu gosto muito dela. É uma pessoa maravilhosa, uma profissional maravilhosa. E fiz, então, com a Bia, minha Nutri, o tratamento para engordar. Então, isso foi, assim, o ápice do meu peso. Então, eu comecei uma dieta muito rigorosa, com uma série de suplementos, porque, gente, com comida, jamais eu conseguiria engordar, né. Claro que teve toda a reeducação alimentar. A reeducação alimentar é muito importante. É algo que você leva pra sua vida. Não é uma dieta que você faz por um período e acabou. Reeducação alimentar é realmente você aprender o que você tem que comer, o que você tem que tirar da sua rotina. Então, nessa época, eu deixei de tomar refrigerante, eu passei a comer salada, que era uma coisa que eu não fazia. Passei a beber mais água, a comer mais fruta, a comer de 3 em 3 horas, que é uma coisa que eu não fazia por conta da correria. Essas coisas básicas, é, parei de tomar líquidos junto com a refeição. Coisas desse tipo que faz parte de uma reeducação alimentar. E deixando bem claro que esse vídeo ou qualquer informação que você encontra na internet jamais vai substituir o tratamento com uma nutricionista, tá. Isso aqui é pra dar um norte pra vocês, mas não substitui. Eu super recomendo que vocês façam acompanhamento nutricional. Então, em 2011, eu iniciei esse processo, né, essa reeducação alimentar, essa dieta de engorda, o que durou 2 anos. Eu demorei 2 anos pra chegar aos 48 quilos. Agora eu vou colocar aqui pra vocês um antes e depois. 2011 e 2013. É, o meu peso de 36 quilos e depois 48 quilos. Então, como vocês podem perceber, fez muita diferença. E demorou muito tempo. Foram 2 anos de muito suplemento, de muita dieta e muita determinação pra eu conseguir, e principalmente pra eu estabilizar. Porque o problema era, se eu tirasse os suplementos, o meu corpo ia perdendo o peso. Então, a dificuldade também foi em manter os 48 quilos. Outra coisa que muita gente não sabe, uma dieta de engorda demanda muito dinheiro, viu, gente? Vocês imaginam a quantidade de suplementos que eu tomei. Eles iam sendo trocados de 2 ou de 3 em 3 meses, porque o corpo não podia acostumar. E também tem alguns suplementos que você não pode tomar durante muito tempo. Então, eu ia trocando. Então, foram diversos suplementos. A maioria bem caro. Então, é uma coisa que leva dinheiro, né? Fora as próprias consultas, né? Com a nutricionista. Mas, claro, valeu super a pena. Mas é uma informação que muita gente também não sabe, né? Que realmente não é tão simples assim pra quem realmente tem dificuldade de engordar. Aí, por volta de 2014, eu tive um problema de gastrite. Foi uma das coisinhas que a faculdade me trouxe pra minha saúde. Então, em 2014, eu voltei pra nutricionista porque o meu gastro me passou que eu estava com gastrite e que era por conta da ansiedade. E falou que eu deveria deixar de comer várias coisas. A maioria eu já não comia mesmo, que era refrigerante e tal, mas doces, né? Não pode comer fritura, gordura. Na verdade, você não pode comer praticamente nada quando você está com problema de estômago. Foi então que eu resolvi voltar pra nutricionista. Por quê? Eu pensei assim, se eu cortar tudo isso da minha dieta, eu vou voltar a emagrecer. Então, eu fiz uma dieta com ela restritiva em relação ao estômago e balanceando com coisas que eu pudesse manter o meu peso. Então, isso foi por volta de 2014. Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que foi isso. E aí, eu melhorei e tal. Deixei de ir na nutricionista, porque estava tudo ok. E consegui estabilizar meu peso ali nos 48, mesmo com a dieta restritiva. No final de 2015, novamente, eu tive uma crise muito forte. E na verdade, foi uma piora do quadro, porque eu passei a ter refluxo. Então, no final de 2015, eu iniciei um tratamento espiritual para tratar o meu problema do estômago barra ansiedade, né? Que era a causa do problema, na verdade. Fiz esse tratamento e finalizei ele no início, em janeiro de 2016. Aí, ficou tudo bem, ok. No final de 2016, eu tive novamente uma crise, porque a minha ansiedade vem piorando muito. Eu preciso, inclusive, buscar tratamento específico para ela. E no final de 2016, iniciei novamente um tratamento espiritual para isso. E continuo até então, né? Estamos em... Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas hoje é fevereiro ainda de 2017. Então, eu ainda estou em tratamento espiritual, porém, eu venho perdendo muito peso, porque eu tive que, novamente, cortar um monte de coisa da minha alimentação. E eu fui perdendo, fui perdendo, fui perdendo, e eu estou me sentindo muito mal. No momento, eu estou com 44 quilos. Porém, por incrível que pareça, eu me sinto pior agora, com 44 quilos, do que naquela época com 36. Porque naquela época, eu não me tocava que eu estava magra. E aí, eu resolvi buscar novamente tratamento nutricional, porque eu falei assim, bom, se eu continuar assim, você vai perder, daqui a pouco eu estou com 36 de novo. Então, agora, em fevereiro, no início de fevereiro, eu marquei uma consulta com a Nutri e voltei à dieta. Porém, dessa vez, ela disse que sim, eu estou muito abaixo do peso, né? Ela disse que a minha meta, neste momento, seria ter 52 quilos. E ela disse que eu estou com um percentual de gordura um pouco acima do normal, do que seria esperado pro meu corpo. Por isso, ela disse que não adianta a gente só fazer o tratamento nutricional. Eu preciso também fazer academia, fazer musculação pra ganhar massa magra e aí ganhar peso também com massa magra. Então, agora eu vou passar pra vocês as minhas medidas, vou tentar colocar aqui do lado. E vou colocar aqui no box de informações também, se vocês quiserem comparar, né? Algo do tipo. E aí, a gente vai acompanhando nos próximos episódios a minha melhora, se Deus quiser. Então, no momento, eu estou com 44 quilos e 150 gramas. A minha altura é 1 metro e 56 e meio. A circunferência do braço é 21 e meio. A do abdômen, 67 e meio. A da cintura, 61 e meio. E a do quadril, 88 e meio. A prega cutânea do bíceps é 7 milímetros. A do tríceps é 10 milímetros. A subescapular é 11 milímetros. E a supra ilíaca é 9 milímetros. A minha gordura corporal total é 21,6%. E a massa magra é 22,55 gramas. Então, essas são as minhas medidas atuais, tá? Eu iniciei o tratamento agora no início de fevereiro. Então, já estou comendo bonitinho o meu cardápio que a Nutri passou. Já estou tomando suplementação. Porém, ainda não comecei a academia, tá? Eu pretendo começar no início de março. Então, eu acho que é isso que eu queria passar pra vocês nesse primeiro vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo. Porque eu posso fazer um outro vídeo só respondendo perguntas. Caso tenham muitas, senão eu já respondo vocês direto nos comentários. E o próximo vídeo da série vai ser um vlog mostrando pra vocês como está sendo a minha alimentação neste primeiro mês de tratamento, ainda sem academia, tá? Vou mostrar o que eu estou comendo, como é que está sendo o meu cardápio, pra vocês terem uma ideia. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Principalmente, ajude quem está com esse problema também de engordar. E espero que eu sirva de exemplo pra vocês, dê uma força pra vocês e seja uma representação pra vocês, porque é muito difícil esse tipo de representação, né? Então, não se sintam sozinhas, porque eu também não vou me sentir, porque eu fiquei muito feliz de ver lá nos comentários da minha foto no Insta que tem tantas meninas que me seguem que tem esse mesmo problema que eu. fiquei muito feliz, me senti mais próxima de vocês também. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Avalio aqui o vídeo, por favor, se você gostou. Comenta aqui embaixo, então, dúvidas ou o que vocês quiserem me contar. Se vocês também estão comigo nessa, se vocês também estão tentando engordar. E até a próxima. Beijo. Tchau.